Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a todos desejo, a todas e a todos, um bom ano de 2019 e um bom ano parlamentar. Os diplomas que, por iniciativa do Governo, são hoje aqui discutidos, a revisão da Lei da Segurança Privada e a revisão do regime jurídico regulador das áreas de restauração com zonas de dança ou em que habitualmente se dança, inserem-se num quadro de uma ação política e de uma estratégia legislativa que visa garantir a afirmação de um dos principais valores de identidade, de competitividade e de qualidade de vida de Portugal, a afirmação como um dos países mais seguros do mundo. Tal é decisivo para a qualidade de vida dos portugueses. Tal é essencial para a promoção do vigor do turismo. Tal é essencial para atrair investidores. Estes diplomas resultam de mais de dois anos de trabalho envolvendo todas as entidades do setor. As associações empresariais, os representantes dos trabalhadores, as empresas e associações ligadas a setores críticos de maior relevância para esta atividade. Os centros comerciais, a área do turismo, da restauração, da hotelaria, a área bancária e dos setores financeiros. Os responsáveis pela gestão de centros comerciais e de outros espaços de grande dimensão. Contou com o papel decisivo das forças de segurança na sua experiência, refletindo o que é necessário para o regime jurídico de 2013. Quais são os elementos essenciais de reforma aqui introduzidos? A garantia do caráter complementar da atividade de segurança privada. A segurança é, antes de mais, uma responsabilidade do Estado que não prescinde, que não se demite de a exercer. A segurança privada é essencial, tem uma natureza complementar. Em segundo lugar, a distinção clara entre o que é segurança privada e o que é atividade de autoprotecção, desenvolvida em espaços habitacionais, em espaços comerciais ou em espaços empresariais. Em terceiro lugar, o reforço da possibilidade de estabelecimento de medidas de segurança obrigatórias. Revimos todos como, com caráter excepcional, num caso que marcou a vida portuguesa no final de 2017, como medidas de polícia foram essenciais, mas se verificou a ausência de um quadro global regulador dessas medidas. Determinam-se aqui um conjunto de regras que permitem a alteração do horário de funcionamento de estabelecimentos, que permitem, no limite, a determinação, enquanto medida de polícia, do encerramento de estabelecimento. São atualizadas as regras de segurança em centros comerciais e unidades comerciais de grande dimensão. São clarificadas as regras sobre revista de cidadãos em eventos desportivos, em eventos de grande dimensão, em portos ou em aeroportos, garantindo sempre a supervisão obrigatória por parte das forças de segurança. São clarificadas e recorçadas as condições de acesso à profissão. São clarificadas ou criadas funções de diretor de segurança e de coordenador de segurança, garantindo-se fundamentalmente que o diretor de segurança exige uma exclusividade no setor empresarial em causa, não pode ser uma atividade exercida a tempo parcial em número ilimitado de empresas. É garantido o acesso pelas forças de segurança numa função de combate à criminalidade, aos sistemas de videovigilância e de alarmística já existentes e regularmente criados. São estabelecidas regras específicas de segurança para espaços de dança, garantindo a segurança na vida noturna, permitindo aqui consolidar o que foi o trabalho desenvolvido com as autarquias de Lisboa, do Porto e da Albufeira, designadamente, que permitiu identificar cerca de 80 estabelecimentos que, já ao longo do ano 2018, justificaram mecanismos de segurança de risco de exigência acrescida. É estabelecida uma regra de responsabilidade solidária dos contratantes relativamente aos danos causados pelas empresas e pelo pessoal de segurança. As entidades contratantes não se podem ailhar daquilo que é quando sucede nos seus estabelecimentos e desenvolvido pelas entidades de segurança privada. São estabelecidas medidas, um quadro global de funcionamento de medidas de polícia e é determinada com clareza em que circunstâncias é absolutamente necessário o reforço e obrigatório o recurso a medidas em empresas de segurança privada e determinadas as circunstâncias em que situações excepcionais podem obrigar a que empresas de segurança privada tenham de ser contratadas. São propostas que reforçam a segurança dos portugueses, que tiveram dois anos de debate, que tiveram no último ano três rondas sucessivas de auscultação de todas as entidades do setor e com as quais eu conto na fase de especialidade na participação de todas as bancadas para o aperfeiçoamento que for considerado necessário para que em torno desta matéria da segurança dos portugueses seja possível garantir a maior convergência possível porque este é um valor coletivo que nos distingue, que é reconhecido internacionalmente como um potencial que valoriza os portugueses, que valoriza Portugal. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor.